a forma que a pessoa que no futuro se torna assassina ou assassina, é a forma que foi criada pela família. A estrutura familiar é um ponto muito importante. Me contam. Então, por exemplo, o Jeffrey Demer, que a gente já tava falando antes. Jeffrey Demer, quando criança, já começou que a mãe queria abortar ele quando teve ele. Então, ele já veio de uma gravidez totalmente indesejada. E quando a mãe dele tava de sete meses dele, ela levou uma porrada do marido dela e isso afetou o cérebro dele. Ele teve um problema lá no cérebro. Então, ele nasceu com metade do cérebro, assim, sabe? E isso afetou no que ele pensava. Os pensamentos dele, na forma que ele falava. Tudo isso foi atingido por causa do cérebro dele. E durante a infância, ele via a mãe a ser agredida. Ele sofria agressões, tanto sexuais quanto agressões aleatórias. Então, já cresce num ambiente que não é estruturado.